Dei um chifre, buzina e coisa estucarente Epa, como é que teu estuamento tranquilo? Tranquilaço, a mãe deu um chazinho antes Que é meu filho? É só sair de casa dessa merda Que foi porra? Passa caralho! Passa desgraça, para de buzinar atrás de mim Que foi? Passa aí caralho Que é porra? Esse cara tá cagado porra Não tem estresse pra mim Passa! Passa caralho! Não precisa ficar estressando Quem tá buzinando caralho? Passa essa porra Passa! Passa caralho Passa! Passa! Para de buzinar caralho! Para do teu boneco! Caralho Não, não, não Foi tu que botou aquela flaca aí? Foi tu que botou a camisa ali? Eu vi. Vai, Nuno!